Estamos preparando a entrega do automodelo escala 1x8 da marca HSP, modelo Monster Truck, que será enviado para o nosso caro cliente Regis, da cidade de Jundiaí, São Paulo. Ele comprou pelo Mercado Livre, pagando pela operadora intermediadora de pagamentos online Mercado Pago. Então estou mostrando aqui, o carrinho vai com o manual, que contém a listagem de peças, se você precisar de peças só, recorrer a lista de peças que tem, cada item tem a sua referência, seu número, me passa o número exato da peça que você precisa, para que não haja confusão, a gente faz a entrega da peça exatamente conforme a sua necessidade. Está aqui o Kit Starter, Starter Kit, é um brinde, é grátis, acompanha o carrinho. Ele é composto de aquecedor de vela, que já possui a bateria no próprio aquecedor. O carregador da bateria está dentro da caixinha. Ele vai com chave estrela grande, chave estrela pequena, recipiente de combustível vazio, tampa e cano do recipiente de combustível, chave de fenda e chave Philips. Também vai controle remoto 2.4 GHz, top de linha, da marca HSP também. Excelente desempenho, um dos melhores do mercado. Vai a caixinha original do automodelo e a bolha. Está aqui a bolha, mostrando de novo. Esse automodelo é novo, completo montado, pronto para rodar, tração 4x4, duas marchas, motor SH21CXP Nitro, você pode usar o combustível Nitro 20%, da marca Byron, MK e outras conhecidas aí no mercado, estão à vendas no mercado livre também, a ótimos preços. Ele possui escapamento cromado, está aqui o tanquinho, engrenagem central de aço, de alta durabilidade, está aqui o filtro de ar já instalado, partida manual com cordinha, o famoso recoil, torre do amortecedor traseiro e torre do amortecedor dianteiro, metálico, chassis metálico em alumínio, rodas cromadas, estou aqui mostrando, veja os pneus novos, rodinha cromada, pneus novos, o carrinho é novo, zerinho, faltando fazer o necessário processo de amaciamento do motor, que fica por conta do comprador. O amaciamento é fácil de fazer, é simples, você receberá instruções via e-mail, que vão te explicar como fazer o amaciamento. Não é um bicho de sete cabeças, mas tem que ser feito. Você não pode pegar esse carrinho e sair dando ferro, dando pau nele por aí, porque vai ferver o motor, vai travar e vai quebrar, e você perde a garantia automaticamente. Portanto, faça o amaciamento do motor conforme orientações que serão enviadas por e-mail. Depois que fizer o amaciamento, você pode correr para o braço, se divertir, que aí tudo bem. Tração 4x4, duas velocidades, excelente arrancada, excelente desempenho, quem comprou gostou, pessoal fala bem desse automodelo, e é só se divertir. Eu vou colocar a bolha aqui para ficar mais clara a visualização do modelo, com a bolha encaixada, ok? Tá aí, Monster Truck, escala 1x8, com motor 21 CXP Nitro, novinho, zerinho, pronto para rodar. Você só vai precisar comprar combustível e as pilhas para o controle remoto e para o receptor do carrinho. Só isso. Ele é RTR, ready to run, pronto para rodar. Temos então a satisfação de atender mais um comprador, este da cidade de Jundiaí, e fazer o entretenimento de mais um modelista brasileiro, Pedics Comercial. A todos um grande abraço. temos aí? Temos aí, Obrigado.